Procurando por um preço melhor, o consumidor roda de posto em posto. Mesmo assim, não acha um valor justo para pagar pelo combustível. Dirijo muito, então todo mês pesa no nosso orçamento, né? Porque é um aumento abusivo demais. Se a gente vende o petróleo para fora, fora é mais barato que aqui, não tem argumento, né? Tem que pesquisar, com certeza. Para se ter ideia, em um mês, o litro da gasolina subiu 35 centavos e o diesel 37. E o aumento é diário. Desde 1º de julho de 2017, do ano passado, os preços são reajustados pela Petrobras, são revistos pela Petrobras diariamente. Então, todo dia ela solta a cotação do preço do próximo dia. Pode ser para mais ou para menos. O modelo de ajuste de preço da Petrobras é que permite essas variações diariamente. Isto para manter a competitividade nas variações do mercado internacional. Com a crise do petróleo no mercado internacional, com a guerra no Oriente Médio e a oferta diminuiu, isso fez com que o barril subisse o preço e o dólar também está tendo uma alta expressiva, né? Então, os dois fatores estão fazendo com que, no último mês, o preço tenha subido mais acentuadamente. E quem sofre é o consumidor. E, em meio a protestos, a Petrobras anunciou um novo aumento no valor do combustível. Os preços da gasolina e do diesel vão subir nas refinarias nesta terça-feira. O consumidor fez fila em postos para garantir um preço menor. Tem que pegar fila para garantir o preço melhor? Todo dia. Todas as vezes que a gente vem aqui, é 40 minutos, 30, 40 minutos de fila aqui, esperando. Tem que pegar um combustível mais barato, porque a gente não está aguentando mais, né? É caro demais. Tem que pegar um preço melhor aí, mas as bombas você está vendo como é que está. Tudo lotado, né?